Ai, DJ Mavic, vem gracinha, porra, vem gracinha, porra O GJW cantando pra tu, a novinha ela tá na intenção A novinha ela desce gostoso, um copo de um whisky na mão Pede atenção com o GJW cantando, vamos lá novinha, tô chegando pra cá, mulher Ai, que vontade que dá, ai, que vontade que dá Vou te botar, me pirou com a rolinha, se tu vem com a buzeta, começa a se dar, meu gay Ai, que vontade que dá, ai, que vontade que dá Vou te botar, vou te botar, vou te botar, cacete, 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 cacete Vou te botar, vou te botar, meu pirou com a rolinha, tu vem com a buzeta, tem vontade de acertar Pá, 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 oi, pá, 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 oi, pá, 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 oi Essa riu, o magrim fez, vai pra todas as novinha Senta, anima, enxerga, caralho, quica, anima, enxerga, quica, anima, enxerga, caralho Senta, anima e enxerga, caralho, quica anima e enxerga, quica anima e enxerga, quica anima e enxerga, quica anima e enxerga DJ Marvigne, ganha gracinha porra, ganha gracinha porra Hoje a GW cantando pra tu, a novinha ela tá na intenção Mas na via ela desce gostoso Um copo de um uísque na mão Perto de som com o GW cantando Vamos na vida, chega pra cá, mulher Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar, minha piroca rolinha Se tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te batar, vou te batar, vou te batar Cacete, caralho Cacete, caralho Vou te botar, vou te botar, minha piroca rolinha Se tu vem com a buzeta e começa a sentar Pá, 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 pá Oi, pá, 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 pá Oi, pá, 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 pá Oi Essa aqui o Magri fez Vai pra todas as novinhas Cê tá nem me chego Caralho, 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 cê tá nem me chego A CIDADE NO BRASIL